No silêncio da noite 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 Bolotun é sinfonia, lisa a multidão Ação, um forte coração Bolotun é sinfonia, lisa a multidão Ação, chega! Música Meio tão intenso como o sol de verão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Pra queimar na sua pele o seu bronzeado não me seduzir Sei que não sou o primeiro, preciso ver para te conquistar Se fosse um lucero, muito verdadeiro, obter essa música pra te cantar Pra te cantar Colocou uma sinfonia nessa multidão Arrasado no espaço de coração Colocou uma sinfonia nessa multidão Arrasado no espaço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E a menina, e a menina, e a menina disse assim E a menina, e a menina, e a menina disse assim Eu quero ver uma canção de amor Aqui e agora lá no meu chat Numa cidade ou no interior Meu paraíso é até você pra mim Era exclusiva no meu coração Foi no música pra me ouvir cantar Alucinado por essa canção E a menina, e a menina, e a menina E a menina, e a menina, e a menina disse assim Eu quero ver uma canção de amor Aqui e agora lá no meu chat Numa cidade ou no interior Meu paraíso é até você pra mim Era exclusiva no meu coração Foi no música pra me ouvir cantar Alucinado por essa canção Eu dou um dito pra mim 해 da queen Assim, ó Assim, ó Assim, ó Pusccion 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 Assim, ó Assim, ó Assim, ó Pusccion 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 Yeah, 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 yeah Bola com o olho Yeah, yeah, yeah Bola com o olho 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 Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Bola com o olho 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 Minha fantasia, galera A minha fantasia Não me esperava, sinto de repente Nada mal, meu doidinho Sensacional Foi fatal O seu carinho, marinho, animal A minha fantasia Era te ver um dia Não me esperava, sinto de repente Você sair da linha E viajar na minha Aconteceu, te quero novamente Só fica Depois me deixa Você retorna, você me esqueceu Do dia amanhecendo E você querendo mais Vem de novo Gostoso Enlouqueceu Nada mal Doidinho Sensacional Foi fatal O seu carinho, carinho, animal A minha fantasia Era te ver um dia Eu esperava, sinto de repente Você sair da linha Você sair da linha E viajar na minha Aconteceu, te quero novamente Só fica Depois me deixar Depois me deixar Você retorna, você me esqueceu O dia amanheceu O dia amanhecendo E a galera E a galera na palma da mão Joga lá em cima E bate na palminha Cadê o gritinho da galera? A minha fantasia A minha fantasia A minha fantasia Não esperava, sinto de repente Você sair da linha Aconteceu, te quero novamente A minha fantasia Não esperava, sinto de repente Você sair da linha Aconteceu, te quero novamente Vota, frio Bora! Graha, 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 graham! Grafite! Grafite! Vamos, cima da galera! E essa vai pra Boi Rato! Olha que suígue tão gostoso, menina Suígue tão gostoso que a galera delira Me cheguei a tua grafite com esse som que arrepia É nesse bale nessa dança que é pura energia Olha que suígue tão gostoso, menina Suígue tão gostoso que a galera delira Me cheguei a tua grafite com esse som que arrepia É nesse bale nessa dança que é pura energia Vem comigo, vem cantar Joga a mão pra cima, deixa teu corpo balançar Põe a mão no coração Eu te amo, grafite é louco, é paixão Isso é grafite, mamãe Vem comigo, galera Vem comigo, vem cantar Joga a mão pra cima, deixa teu corpo balançar Põe a mão no coração Eu te amo, grafite é louco, é paixão Eu te amo, grafite é louco, é paixão Música Simbora mesmo Amor Que saudade de você Tem que ser a perceber Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo é você que vai virar Meu amor Tu bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não vejo mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Tem que ter essa paixão Tua andorinha só Não faz verão Boa, boa Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amados Vem voando pra me ver Boa, boa Vem voando pro seu muninho Hoje ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Vai do show Vai Pa, ei, ô Pa, ranarararara Ei, ô Pa, ranararararara Ei, ô Pa, ranarararara Amor, que saudade de você Vem me ensinar a perceber Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo, é você que vai virar Meu amor Bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não vejo mais ainda Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Tem que ter essa paixão Uma andorinha só Não faz verão Boa, boa Vem direto pros seus braços Quero ter os seus amados Vem voando pra me ter Boa, boa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Vamos embora galera Pá, vá Pá, vá Pá Deu Pá Pararararará Pararararará Pararararará